Ei, sei, sei, LTA, sou tua amiga bicicleta, sou eu que te levo pelos parques a correr. Sua bicicleta está circulando com dificuldade? A catraca está deslizando? A corrente solta toda hora e os pedais emperram? Ela está meio desgastada, com pintura envelhecida e toda feiosa? Tem problema não, ligue para Dora Moreira e sua bike vai ficar do seu jeito, com cara nova, todo estiloso e funcional, para você aproveitar as ciclovias que existem pela cidade. Dora Moreira é estilista de bicicletas e reuniu alguns ciclistas e suas bikes estilizadas na Praia do Canto, em Vitória, para uma exposição. Como é que surgiu essa ideia de ser estilista de bicicleta? Então, eu tinha vontade muito grande de ter uma bicicleta diferente dessas que tinham muito como uso no mercado. Então, não tinha uma bicicleta com capricho, um detalhe diferente, um acessório, uma buzininha. A gente encontrava as coisas muito repetidas. Então, eu gostaria muito de ter uma bicicleta que tivesse a minha cara. Aí, foi com essa vontade que eu parti para pesquisar bicicletas, acessórios, cores. E aí, eu consegui montar a primeira bicicleta para a minha filha. A partir dela, as pessoas viam na rua e queriam ter uma bicicleta assim. Também perguntavam, quem fez? Aí, onde você comprou? Aí, falavam, ó, minha mãe que fez. E aí, eu comecei a atender pedidos das pessoas, que aquilo me fez muito bem. A outra pergunta é o seguinte, fica muito caro? O que acontece? Se a pessoa quer uma coisa muito barata, eu ajudo a pessoa a escolher uma bicicleta que já tenha no mercado, que ela consiga comprar, dividir em dez vezes, vamos supor. E aí, a gente quer mudar só a cor. Então, assim, o trabalho, ele é muito relativo, ele varia. Às vezes, é só uma pintura. Às vezes, você tem aquela bicicleta de estimação, que está com você a vida inteira e quer mexer nessa bicicleta. A gente dá uma vida nova para ela, trabalha com cor, trabalha com acessórios, entendeu? E a forma que ela vai voltar a ter vida vai ser de uma forma diferente. Cada um faz o seu estilo, né? Eu tenho a bicicleta mais esportiva, eu modernizei, eu estilizei ela da forma que eu gosto mais, que é a linha mais esportiva. Se você procurar por Dora Moreira nas redes sociais, ela vai ao seu encontro. Aí, estuda o seu perfil e da sua bicicleta e cuida de criar um estilo para a sua bike. P, C, C, E, L, T, A, sou tua amiga bicicleta, sou o que te faço companhia por aí.